Nesta terra podemos acumular riquezas de todo tipo, mas as riquezas de nada servirão quando enfrentarmos a morte. Sabe por quê? Porque ao morrermos, nada levaremos conosco, absolutamente nada. Entretanto, há uma grande vantagem para aqueles que vivem com Deus hoje. O Senhor os resgatará do poder da morte. Por isso, amigos, vivamos de tal forma que Jesus Cristo seja o nosso Redentor. Com Ele, a morte não terá nenhum poder. Comece seu dia hoje com a certeza no coração que Deus protege e ama você.